Querem jogos e mídia digital barata? É na Kratos Games, link na descrição e use o meu cupom de desconto. Cases para celular, almofadas, chinelo, mousepad, tudo personalizado de games e você pode personalizar do seu jeito, é na Banzica. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera no vídeo de hoje eu trago aqui uma coisa um pouco diferente que é o unboxing sim mano, faz tempo que eu não faço unboxing aqui e não é muito de sair unboxing aqui no canal né, ultimamente até porque eu mudei um pouco o estilo do canal, mas enfim, dessa vez eu quis trazer porque é algo relacionado ao canal, então eu falei ah, eu vou trazer um unboxing porque isso é uma coisa pro canal que é essa encomendinha aqui que chegou pra mim hoje mano, olha o tamanhozinho da caixa. Tá aqui, comprei no Mercado Livre se vocês já tiverem percebido aqui, chegou pra mim aqui no dia 18 de julho e eu comprei mano, dia 18, eu acho que eu comprei no dia 16, é foi, no dia 16 no domingo e ontem dia 17 na segunda foi postado e chegou hoje pra mim na terça, ou seja, cara, menos de 24 horas chegou isso aqui depois da postagem. Sério, esses correios estão bem rápidos ultimamente, não sei o que está acontecendo, mas também esse frete que eu comprei aqui mano, se não chegasse rápido também ia ficar muito grilado porque foi bem caro esse frete aqui, eu paguei o frete expresso mais rápido porque eu tava com pressa, até porque eu precisava disso aqui o quanto antes, beleza? A caixinha é essa aqui galera e eu quero fazer um unboxing juntamente com vocês, vocês já vão saber o que que é ou se já tiver aqui no título vocês já estão ligados, mas vocês vão saber com detalhes e antes de a gente começar, tá aqui no canal não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo, sai todos os dias e vai vir novidade por aí, então se inscreve aí, mais um motivo se você for novo e clique também no gostei pra fortalecer. Eu vou dar uma improvisada aqui, eu vou virar pra baixo aqui, espero que não fique ruim e bora pra unboxing. Então galera, aqui está a minha encomenda, certo? Eu comprei pelo Sedex, como eu disse, porque eu queria que chegasse mais rápido, paguei caro nesse frete, mas pelo menos valeu a pena, chegou em menos de 24 horas mesmo, como eu esperava, né? Era 4 dias úteis, chegou no segundo dia, né? Eu estou com a tesourinha aqui pra ver se eu consigo abrir e galera, eu já vou falar o que que é, certo? Se vocês já não estão muito ligados o que que é, é uma câmera, cara, sim, é uma câmera para o canal, mano. E mais outra coisa que eu já já em breve vou estar falando o que que será, talvez hoje ou amanhã eu devo fazer vídeo falando qual será a novidade que vai vir aí, certo? Eu quero deixar como um boom pra vocês ficarem sabendo mesmo. Primeiramente a câmera, vocês estão ligados, que é pra melhorar a qualidade do canal e etc, mas além disso tem outra coisa ainda, mano, que vai ficar bem da hora, que vocês acham que vocês vão curtir pra caramba. Enfim, vamos abrir aqui, mano, tá foda, cê é louco. Espero que o meu microfone não esteja dando uma seada de fundo, porque hoje quando eu acordei e fui testar, ele tava dando um conflito, às vezes ele faz isso e me irrita muito. Cara, é muita fita, velho, que os caras colocam. Tapei aqui o endereço, claro, esqueci de falar também. Cara, como é que abre aqui? Olha só, mano, olha a situação que veio aqui, ó lá, ó, mano, tá muito tenso de abrir. Deixa eu tentar fazer de um jeito aqui, cortando, abrindo. Vamos usar mais a fita, aí, ó, show, showzeira. A fita não, mano, que fita, tesoura, né, velho? Aí, ó, 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 sai. Galera, lembrando que essa câmera aqui, comprei ela semi-nova, beleza? Eu não vi problema, porque já que tava num bom estado, tá mostrando aqui o CEP, da onde que veio, né, que é São Paulo. Tá quase, mano. Qualquer coisa eu acelero o vídeo aí, pra abrir aqui logo. Pra não enrolar tanto, vocês que estão com uma puta pressa aqui, com certeza. Consegui abrir mais ou menos assim, ó, o resto tá tudo lacrado, tá vendo? E não tá fácil de abrir, não. Eu vou fazer o quê? Como aqui parece ser um papel, eu vou tentar arrancar aqui, ó. Assim, ó. Aí. Agora tá dando pra ver. Eu acho que nem a caixa da câmera não ia colocar em outra caixa, porque me disseram que não tinha caixa, né? Como eu comprei semi-novo. Aí, ó. Deixa eu abrir aqui na lateral aqui. Vai. Ai, cacete. Nossa, mano, tá fácil abrir aqui, não, velho. Eles embalam pra cacete, né, também. Aí. Isso aqui, cara, isso aqui é uma caixa de tênis, mano. Olha só. Eu acho que a caixa da câmera, isso aqui, eu tenho certeza que não é. Tá parecendo um tênis. Mas, pelo menos, a caixinha tem o tamanho adequado. É. E ainda... Olha aqui, como é que ficou. Colocar isso pra cá, né, mano? Ficou mó bagunça aqui. Sujeira de... Olha só a caixa que veio. A caixa de tênis, mano. Mas não é tênis, tá? Vamos abrir aqui e vamos ver. Deixa eu lá, coloco aqui na frente. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui eu tenho um lacrezinho aqui. Na verdade, é uma fita. Agora sim, é o que nos interessa. A... Câmera. Bem, parece ser na Lamitec, mas enfim. Olha a caixinha, mano, que da hora. Se fosse eu mandando alguma coisa que eu tiver vendido, eu não tenho uma caixa dessa, não. Cara, o que que é isso? Rapel higiênico, mano. Na moral, achei que era rapel higiênico. Só que é tipo um guardanapo, sei lá. Tipo a proteção que fizeram. O que que é isso aqui? Isso. Opa, deve ser pra guardar a câmera, sei lá. Alguma coisa do tipo. Deixar aqui no canto, ó. Vamos ver o que que é isso. Cabo. USB da câmera. Esse aqui parece ser tipo um suportezinho, não sei o que é. Deixa aqui no canto também. Embalagem aqui. Outro acessório. Tá escrito aqui Sony, ó. Esse aqui deve ser pra encaixar no carro, alguma coisa assim. Outro suporte, ó. Aqui eu sei que já é pra enroscar a câmera. E aqui pra pulgar em algum lugar também, que eu ainda não sei, eu vou descobrir. E agora... O que que é isso aqui, mano? Mais sapel higiênico. Espero que não venha faltando nada, né? E agora o que mais interessa. A câmera, ó. Acho que eu vou ele aqui. Olha o jeito que veio, mano. Caramba. Me deram até uma fita, mano. Caraca, me deram até aquela fita. Lembrando que eu comprei essa câmera, galera. De uma mulher, tá? Ela é uma mulher. Ah, tá aqui. Agora sim, mano. Aqui está. A câmera. Essa é a câmera. Pra quem não sabe, é a Sony Action Cam As 15. Beleza? Vou tentar a próxima mais. Tá dentro da case, tá? Essa case aqui é a case prova d'água. Olha só. Tô mostrando pra vocês dentro da case, já que tá aqui dentro da case. Ó. Aí, como é que é? Aqui é a tese pra gravar. Debaixo pra enroscar em alguma coisa. Cara, e a case é bem resistente pelo que eu tô vendo aqui. Aqui deve ser pra abrir, né? Tá escrito Open. Open. Tá, zoeira. Como é que é aqui que abre, hein, mano? Galera, deu um corte aí, mano. Custei conseguir abrir, ó. Uma travinha que tem aqui. Aí você chega aqui, ó. E abre. Mano, eu curti muito essa câmera, velho. Eu já percebi que a case dela é bem confiável mesmo. Olha. Que é prova d'água e tal. Aí vem essa... A case dela tá aqui então, né? Bonitinho. Vocês já viram? Vou colocar aqui no canto. Tem esse negocinho aqui, ó. Pra não balançar dentro da case. E aqui está a câmera, mano. Olha só ela. Que da hora. Deixa eu tentar... Dar um foco melhor. Não sei se vai pegar. Essa é a câmera. Olha o tamanzinho, mano. HD. Nessa distância pega. Aqui debaixo, dá pra gravar a bateria e tal. A bug de mim. E aqui tem essa telinha. Deve ser pra ver a bateria, o tempo que está gravando. E etc. E aqui atrás, aperta pra gravar, ó. É aquelas câmeras que você grava assim, ó. Segurando assim. Dá pra tampar ela na mão, mano. Olha só. Dá pra fazer uns vídeos escondidos ainda, cara. Ela é muito de boa. O microfone dela é aqui, ó. Aqui de fora. O áudio dela, inclusive, é muito bom, galera. E sério, mano. Sabe pra que é essa câmera? Vocês já vão saber. Claro, é pra gravar vídeos, né? Mas tem uma novidade muito da hora. Vindo por aí que eu vou estar usando esta camerazinha. Então por isso que eu providenciei ela. E, mano. Isso aqui tudo é graças ao canal. Graças a vocês. Certo? E eu tô muito feliz de ter comprado essa câmera. Ela vai me ajudar muito com os planos que eu tenho. E sério, vai ser muito da hora. Certo? Então, galera. É isso. A unboxing. Vou deixar a câmera aqui. Todas as coisas que veio. Pra vocês conferirem. Meu cabinho e tal. Me deram até essa corda aqui. Eu comprei de uma mulher essa câmera. Vocês podem ver que tá novinha. Não tem arranhão nenhum. Tá bem nova. Por isso que eu acabei pegando. Certo? Com preço até bacana, assim, inclusive. E ela me deu até cartão, mano. De memória. Eu acho. Eu vou até olhar aqui dentro depois. Certo? Então, galera. Aqui está a minha nova câmera. Em breve vocês vão saber novidades sobre ela. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Então, clica aqui embaixo no gostei se você ainda não clicou. Me segue no Instagram. Eu tô usando a base. Estou respondendo a galera lá no direct. E é isso, galera. Valeu. Falou. E fui.